Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Em uma cidade com índices altos de criminalidade, ter o veículo assegurado virou norma. É muito assalto, muito roubo. A gente tenta se proteger ao máximo, mas é difícil. O roubo é muito grande em Porto Alegre, isso acaba onerando. É um tipo de serviço que é baseado no comportamento do local, então realmente é muito alto o valor. Os valores são altos e podem variar 40% em um mesmo bairro. De acordo com o levantamento do site Compara Online, em Porto Alegre, os bairros Boa Vista, Tristeza e Centro são os que têm maior média de preços. Além do perfil do condutor, são levados em conta outros fatores. A incidência de roubo, que hoje representa no custeio do seguro, o roubo, 60% do custo é originário da cobertura de roubo. Então realmente ele é bem representativo e as seguradoras procuram taxar bem. Onde tem mais roubo, o custo seguro é maior. Onde tem menos roubo, o custo seguro é menor. A precificação maior ou menor fica conforme os critérios estabelecidos por cada seguradora. Cada uma tem custeio e produtos com cobertura diferentes. Para além do custo, a lista de oficinas vinculadas às seguradoras virou alvo de investigação. No final de 2017, a Assembleia Legislativa do Estado criou uma CPI para apurar a existência de um cartel de oficinas. É investigado ainda o uso de peças não autorizadas. Oficinas mecânicas que prestam serviço às seguradoras estão sendo ouvidas neste momento. Já foram ouvidos técnicos desta área, inclusive técnicos da área tributária, como se forem não colocadas peças corretas ou de procedência correta, questão de desvio, questão de tributos. Ao mesmo tempo também uma equipe de pessoas de São Paulo, inclusive delegados e pessoas que atuaram no Estado, também já foram ouvidos aqui. Até para se verificar a similaridade de algumas situações lá no Estado de São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Para quem procura os serviços das seguradoras, a melhor orientação é pesquisar. Porque os produtos também diferenciam, tanto numa assistência 24 horas, uma seguradora oferece mais, outra oferece menos coberturas. Na questão de garantias contra terceiros, tem um limite maior, outro limite menor. Então o corretor de seguros vai orientar, sem sombra de dúvida, o seu cliente para colocar na melhor opção custo-benefício.